6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record denúncia de que órgãos foram retirados de um cadáver interrompe velório na cidade de Bom Jesus do Galho uma pessoa teve a prisão decretada pela polícia as vidas ceifadas por acidentes na região homem morre na BR-116 na última sexta-feira e dois dias depois o pai dele, um vereador de Manhuaçu perde o controle da direção do veículo na BR-262 no Vale do Aço, para facilitar a travessia em trecho urbano da BR-381 pedestres pedem a instalação de equipamentos que podem ajudar a controlar o tráfego e o Ipatinga Futebol Clube vence a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro o Real Noroeste, equipe Capixaba, perdeu por 2 a 0 agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste MG Record